Olha, parece que a resposta do Senado à advertência do Supremo sobre a questão dos mandatos limitados foi rápida, hein? Foi rápida e não foi nem a galope, meu amigo. Veio dentro de uma Ferrari, ligeiro demais. Olha só o título da matéria. Urgente, CCJ do Senado aprova PEC que limita decisões monocráticas e pedidos de vista do STF. Agora há pouco, gente, eu acabei de trazer uma matéria para vocês que o Supremo Tribunal Federal mandou um recado lá para o pessoal do Congresso dizendo o seguinte. Ei, vocês aí de baixo? Se liga aí, menino. Não é hora de vocês estar mexendo aí. Só para avisar para vocês, não mexe com esse negócio de mandado fixo, não mexe não, porque, você sabe, vai dar problema. Vai dar problema. O Supremo mandou o recado lá para eles, né? Você vê a interferência do Supremo querendo dizer o que o Congresso pode ou não fazer. Ou, tipo, uma forma de alerta. Tipo assim, ó, não mexe não, não mexe não, porque nós podemos mexer aqui em cima. Rapaz, o pessoal do Senado aqui foi ligeiro. Foi ligeiro. Qual é a ação agora? Agora, o Congresso aprovou, passou ali na comissão da CCJ, uma PEC, que ela tem como objetivo limitar as decisões monocráticas, que tem sido um problema terrível para a nossa justiça ultimamente, essas decisões. Um ministro toma a decisão e o mundo desaba. E essa questão do pedido de vistas, esse negócio do pedido de vistas, perde o negócio e nunca mais devolve. Nunca mais, para perder de vista, perde vistas e fica a perder de vistas. Pedir, vistas, desentender, né? Bom, deixa para lá, piada vista. Enfim, a questão é que também os caras colocaram uma regrinha nisso daí. Outra decisão, outra questão também é sobre as decisões de presidentes da República, presidentes do Senado e presidentes da Câmara e decisões do Senado. Quer dizer, coisas que o Supremo vinha interferindo. Quer dizer, isso aqui, gente, foi jogado lá em 2019. Essa mesma PEC, ela foi apresentada, não sei se é a mesma, mas o conteúdo dela. O mesmo conteúdo foi apresentado em 2019 e ela não passou em 2019. No entanto, agora ela ganhou força e ela passou na CCJ. Uma coisa que eu falo para vocês, naquele tempo, lá atrás, se eles tivessem aprovado isso aqui, gente, já tinha dado uma amenizada nas ações que a gente está vendo hoje. Já tinha dado uma amenizada nas ações que a gente está vendo hoje do autoritarismo judicial, do ativismo judicial. Muitos partidos pequenininhos aí, que começam com P, terminam com Sol, T, CB, essas coisas todas do B, né? Esses partidos, muitas vezes, perdem ações dentro, perdem votações dentro do Congresso e correm para o Supremo. E um ministro pega aquilo ali na relatoria, dá uma canetada, derruba tudo, faz um nó miserável e acabou Deus a só... Outras ações com pautas importantes, como, por exemplo, a gente vê essa questão aí da prisão em segunda instância, aquela questão do julgamento do habeas corpus de Lula em dezembro de 2018. Um ministro vai lá, estrategicamente, pede vistas para que o processo não ande naquele momento e não tenha o resultado que eles não queriam. Aí um vai e pede. E aí segura. Quando chega, que nem no caso do Gilmar, segurou essa ação do habeas corpus lá até 2019. Quando chegou um dia antes de explodir o negócio da Vaza Jato, o cara solta o processo. No outro dia, explode o negócio da Vaza Jato. Foi muito estranho isso daí, gente. Cara, foi muito estranho. Aí ele soltou o negócio lá. A prisão em segunda instância é a mesma coisa. Os caras botam o negócio... Aí depois não pede vistas para segurar, porque o povo está meio conto. A gente usa isso aqui como inseguro. Agora vai ter tempo, vai ter prazo, vai ter regrinha, vai ter punição. Então assim, passou na CCJ, foi uma resposta, parece ser uma resposta aí ao Supremo, parece ser uma resposta ao alerta do Supremo. A questão é, como é que o Supremo vai reagir? Isso vai dar pau, gente. Senão vai dar problema. Vamos para a matéria? Se você não é inscrito no canal, se inscreve agora mesmo. Brasil Notícias, quem está assistindo a gente nas outras redes sociais, canal Brasil Notícias aqui no YouTube. Põe aí, procura a gente rapidinho. Se inscreve aqui embaixo. Aperte o sininho das notificações, marque a opção de receber todos os vídeos. Na descrição do vídeo, você já sabe, tem chave Pix. Seja um colaborador do nosso canal, hgf10.msn.com. Colabore, participe do nosso trabalho. As nossas lives são todos os sábados, às 20h30min. Aqui o seu comentário ganha voz. Você participou da nossa live ativamente. Olha só, gente. Isso foi hoje. Na manhã desta quarta-feira, 4, a Comissão de Constituição e Justiça CCJ do Senado Federal aprovou uma proposta de emenda à Constituição, PEC, que propõe regras para decisões tomadas por ministros do Supremo Tribunal Federal, STF. E olha só, hein? Agora o texto vai ao plenário do Senado Federal. A PEC tem o mesmo conteúdo de uma proposta, rejeitada pelo plenário em 2019. Na oportunidade, o texto recebeu apoio de apenas 38 parlamentares. Eram necessários 49. Assim, ela acabou sendo arquivada. Bom, temos um Congresso um pouco mais modificado agora. Um Senado um pouco mais modificado, né? Pode ser que a gente consiga fazer passar. A PEC fixa que pedidos de vista em tribunais mais tempo... Ó, a PEC fixa que pedidos de vista em tribunais mais tempo para análise de um caso devem ser coletivos ilimitados a seis meses com possibilidade de renovação por mais três meses sob pena de inclusão automática do processo em pauta. Ou seja, se passou seis meses, mais três, não foi, o negócio entra automaticamente e acabou. A proposta também limita decisões monocráticas nos tribunais superiores. Ela veda a concessão de decisão monocrática que suspenda a eficácia de lei ou ato normativo com efeito geral. Ou que suspenda atos dos presidentes da República, do Senado Federal e da Câmara, dos Deputados ou do Congresso Nacional. O que aconteceu com Bolsonaro em 2018 várias vezes. Atos do presidente da República, por questão partidária de partidos pequenos, foram lá entrar no Supremo e o Supremo suspendeu atos do presidente. Ou seja, isso era para ter sido tomado lá atrás, não agora. Agora, o Congresso está fazendo isso porque o Supremo agora avançou para o Congresso também. Aí é que se tiram na pele. No caso de pedido formulado durante o recesso do... Opa, outra ação importante, a questão do recesso. Lembra aquele tempo do recesso? Que o pessoal, principalmente o PT, amava entrar com ações no recesso. Lembra o que favoreciam a eles? Olha só agora a mudança. No caso de pedido formulado durante o recesso do Judiciário que implique a suspensão de eficácia de lei ou ato normativo, será permitido conceder decisão monocrática em caso de grave urgência ou risco de dano irreparável. Mas tem um mais aqui. Mas o tribunal deverá julgar esse caso em até 30 dias após a retomada dos trabalhos, sob pena de perda da eficácia da decisão. Ou seja, se eles não julgarem o caso em 30 dias, após eles retornarem da decisão tomada lá pelo camarada durante o feriadão, Ali, o negócio perde a validade, coisa que não acontecia antes. Processos no STF que peçam a suspensão da tramitação de proposições legislativas ou que possam afetar políticas públicas ou criar despesas para qualquer poder também ficarão submetidas a essas mesmas regras. A PEC estabelece que quando forem deferidas decisões cautelares em ações que peçam declaração de inconstitucionalidade de lei ou ato ou questionem o descumprimento de preceito fundamental, o mérito da ação deve ser julgado em até seis meses. Tem prazo, agora não fica mais lá, né? Depois desse prazo, ele passará a ter prioridade na pauta sobre os demais processos. Ou seja, ele entra, não tem conversa. Tá aí a matéria, gente. Então, é uma reação muito rápida do Congresso em relação aí ao... Cara, mal o Supremo mandou o recado, você acaba... Não, peraí, toma ele. Tá aí a matéria, né? Isso aqui vai gerar... Ó, isso vai gerar um conflito, isso vai gerar um... Gente, essa ação era pra ter acontecido antes, não agora. Vamos lá. Pros comentários, pra gente finalizar aqui a... Ai, gente, eu fiz um negócio aqui sem querer querendo. Peraí, deixa eu consertar aqui. Né? Pronto. Deixa eu sair daqui agora e vamos pra os comentários. Cadê o comentário, Fagundes? Comentário aqui, repapidinho, pronto. Deixa eu ver quem tá aqui. Tânia Oliveira, minha amiga. Bom dia, boa tarde já, Tânia. Meu dia. Comentou aqui... Fagundes... O YouTube não está mandando notificações dos seus vídeos. Infelizmente... Né? Infelizmente não, minha amiga, né? Ela comentou aqui... Deixa eu ver... O único plano que os comunas têm é destruir qualquer nação que tem potencial. A criminalidade está em festa com esses companheiros que estão no poder. Né? Tá aí, gente. Verdade, minha amiga. Bom, gente. Tá aí. Gente, depois eu vou deixar... Eu vou deixar na descrição... Bom... É... Na verdade, gente, vocês têm que... Quem não consegue, né? Receber os nossos vídeos, entra direto no canal, gente. Tá? Põe aí canal Brasil Notícias no busca. Ou vai aparecer o canal ou vai aparecer um vídeo nosso. Aí você, se aparecer o canal, beleza, você pega ali, né? Vai na seção vídeos e de vez em quando vai atualizando que vai pegando os nossos vídeos. Se não, você aparecer... Se aparecer um vídeo quando você editar canal Brasil Notícias, você entra ali no vídeo, vai no nome lá, canal Brasil Notícias, clica, já cai lá dentro também. É uma outra forma, né? Que, infelizmente, é reúso, cara. Nós estamos vivendo tempos difíceis. Plano de segurança de Flávio Dino é um fiasco no combate ao crime, né? Infelizmente. Obrigado, querida. Mais um aqui. Tânia Oliveira, minha amiga. Só posso dizer para os picanheiros, façam ela com força. Engulam o choro e se lasquem. Bom, como dizia uma filósofa da Globo, o choro é livre. Não adianta reclamar. Comissão no Senado sai em defesa do trabalhador e aprova projeto que impede cobrança sindical. Está aí, marcado. Fui, gente. Um abraço.